Nesta altura cantava-se muito pelos caminhos, depois, quando a sofrinha para casa, era muita gente e sentava-nos os caminhos fora, cantava-se muito. É a cantiga da Dio Linda. Dio Linda, Dio Linda, tua maestra te chamarei, também sei o que ela quere, não me quer deixar dançar. Não me quer deixar dançar, ela também já dançou. Dio Linda, Dio Linda, senhora minha mãe já vou. Cantá-los muito, cantá-los muito.